bom olá pessoal bem vindo eu sou o dan robinson de manada já deixa aquele like no vídeo sim se inscreve no canal e vou falar sobre o evento que dias de cão tem quase um mês gente ó além de tudo o mais interessante pra ganhar aqui ó vou mostrar aqui na minha nave tem um parece um aspirador de pó fica percorrendo a nave se eu acho acho ele cadê eu joguei aqui no fundo rodando a nave aí cadê sepeste eu quero filmar se sumiu nem foi parar essa desgraça aqui aqui ó tá vendo aqui ó esse bagulho aqui tá vendo rodando no chão aí ó ele vai fazendo a limpeza na sua nave aí ó olha o chão tá limpinho rapaz esse em casa em ia trabalhar bastante como se faz pra ganhar isso aí esses tem uns bibelôzinhos você vai pôr no chão assim não são esses aqui tá porque a nave tá entupida mas você pode decorar sua nave com esses itens que você vai fazer aqui navegação você tem aqui em cima certo evento olá opa aqui ó dia de cão que você vai ganhar a gente é aqui o seguinte você tá com a freme numa praia tá e os npcs lá que é o time contra o outro você tem uma possibilidade de água não esquece de você ficar tipo bombeando agora bombeia 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 você atira aqui nesse lugar também vai ter no finalzinho eu faço um joguinho pra vocês verem aí vai ter agora umas bolinhas lá um saquinho de bichinho com água também pode dar mais ano beleza como você faz faz o primeiro evento aqui ó tá você ganha um brasão um crédito já 50 mil de crédito né e você ganha também essas pérolas na caca também que é o pérolas também não fiquei 25 aqui aqui você ganha esse flop aqui bonitinho e mais 50 pérola na caca aqui e aqui ó você ganha mais 50 mil né e ganha também esse flop do cubro e mais pérola na caca também aqui ó para ver que todos ganham que acontece gente aí no finalzinho você ganha esse inspirador de bola ganhou as pérolas vai fazer o que aqui e na terra tá vai ter um npc onde vai trocar essas pérolas para algum item vamos dar uma olhadinha para ver quais são os itens que são interessantes tem tem umas tranqueira aqui mas se você quiser colecionar e pegar tudo você pode fazer quando você quiser tá vai fazer missões vai ganhando mais pérolas beleza ó apertar esse aqui pts que viagem rápida vou fazer aqui ó com a nacaque nacaque show de bola aqui ó tem mercadorias e tem aqui ó brinquedos de praia beleza ó você vai ter que vai conseguir uma uma parede de cores certo tem um efêmero aqui custa uma pérola uma boia que o peixinho aqui também tá vendo é mais ou menos aqui né setecentos pérolas mas dá pra você pegar aqui tá aí o interessante que eu achei aqui gente tem uns mod muito bom aqui tá entre eles aqui ó sabe a ogres uma linha ótima depois esse mod aqui ó nossa que é bom tá você dá uma olhadinha outros modos tem aqui mas que eu gosto de jogar mesmo esse aqui da da nossa ogres depois deixa aqui no vídeo gente no escritivo qual desses modos você usa e conquista usa nas armas é interessante ou não tá aí tem essas bolinhas para retirar também a quem mais tem aqui tem aqui ó dia de cão que já no caso é uma um cenário quando tirar foto do frame é esse uso aí aqui skin mas 15 de rifle aqui mas o chamado interessante a passar uma que legal só que mais ea 9 toda bola tem uma senha andando também e aqui pra baixo tem aqui ó mais um outro a gente ganha esse aqui a gente ganha esses dois né se não me engano esses dois e tem mais dois pra comprar e tem uma skin também da sua arma da sua nave beleza gente então o que eu achei interessante essa arma aqui e também esse aqui ó esse modzinho show como que é a missãozinho vamos dar uma missãozinha rapidinha apertar essa aqui tá eu tenho as moedinhas aqui né dá pra comprar alguma coisa eu não vi isso né eu tô quantas moedas eu tenho eu tô com 500 moedinha tá vendo né são 700 aqui vamos lá apertar esse aqui aí eu sou meio ruim viu já vou falando que esse negócio dessas pistola linha de água é meio zoado mas vai 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 dando tiro tenta mirar a gente na cabeça do bicho tá mais fácil ok ó vou dar missãozinha rápido aqui ver o que vai dar vamos lá evento não tá no aço não né é isso dia tanto né tá fora do aço vem aqui ó tá fazendo sua missãozinha aqui ó jogou aleatório vamos ver ó dias de cão tá vendo aqui são quatro aí tem a missão três a quatro deve deve dar mais moeda né eu não cheguei a ver quantas moedas dão se der 100 será que vai dar 100 eu não sei quiser ficar até o finalzinho pra você ver a desgraça que eu sou nisso aqui meu deus vamos lá ajudar cinco minutos será menos vamos ver quanto tempo que gasta a missãozinha aqui no final a gente vai ver a missãozinha dura quanto tempo vamos ver cinco minutos vamos lá vamos super cinco minutos comigo aqui ó é isso é ruim ó vem aqui ó gente ó vai bombeando ó com medo do mouse tá ó essa saquinha aqui é legal ó pegou aperta o F troca sua arma ó você tem cinco bolinha de água opa pera aí pera aí eu pulei errado vou atirar dá dano isso aqui ó olha lá aqui acabou já vem cá vou pegar mais aqui ó tá ó lá agora vai aperta F pra trocar pra bolinha de água vamos ver aqui ó vamos ver aqui ó vou colocar mais perto né esse cara é muito rápido né o cara escorregou? só vamos tomar água essa cara oi bombeia também né esquece de bombear ai morri pra cá tá 17 a 1 rapaz tem uns caras bons aí viu olha lá deixa eu pegar aquela outra bombinha aqui de água aqui ó vamos lá aqui ó isso aqui dá bastante dano ó tá vendo? essa bolinha aqui tá vendo? pega ela aperta o F troquei de arma né e voa aqui ó dá o tiro ó toma água dá uma água na cara morreu? morreu não desgraça entendeu? vamos lá sofrer mais um pouquinho tá 31 a 4 rapaz tem um cara bom aí viu o que que é esse cara do meu time? vamos lá aperta F novo aqui com licença se não opa ó vem cá na aguinha aqui ó chuveninha cadê? toma! ai me vinguei maldito toma 43 a 5 rapaz se não é que tu grava no vídeo porque se dei eu acredito você vê que no vídeo vale nada aqui né eu to mais passeando aqui vamos lá toma 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 ai 11 de vida fiquei? é rapaz mas tem um pelo menos deixa eu recuperar minha vida aqui e assim esse evento gente você vai fazendo isso aqui ó quando você quiser confesso que eu não sou muito qual é esse evento não tá? mais pra poder mostrar aqui pegar os ítens básicos tem que ter o F aqui opa cadê? olha tomou uma lapada hein cadê o outro ali? essa aqui ó olha quase que matava isso aí maldito tá com 62 a 7 a 68 morri acho umas 4 vezes aí vou pegar mais um pouco vou pegar essa bolinha de água aqui rapaz vai pegar essa bolinha de água aqui ó mais forte foi ruim de tiro foi de bazuca mesmo vamos lá olha aqui ó minha vítima não eu caí ai ele caiu na água e ficou rodando bota a bombinha ali tá acabando aqui ó vamos ver quantas moedinhas a mão desse aqui vai ser meu amigo tem um cara pulando com um louco aqui nossa senhora olha aí sacanagem ali o cara chegou por trás 77 a... rapaz você viu que eu tô ajudando o time né? ajudando o time da maneira que ele fala nossa o dan tá bom demais vamo lá na cabeça assim ó opa ó não importa não olha no finalzinho tô melhorando um minutinho pra acabar aqui gente segura aí gente antes de mais nada né deixa o like no vídeo se inscreve no canal e queria convidar você pra participar nossas lives se for até aqui né vou pôr aqui pra vocês ó não bate nenhum maldito ai calma nossa livezinha a partir das 11h tá das 11h até as opa das 6h até as 11h ó a partir das 11h das 18h até 23h tem sorteio tem clã pra jogar junto tá é isso que ia fazer esse evento aí chamo o pessoalzinho aí pra montar uma ptzinha pra jogar junto ali ó 97 cara isso olá vou rodar foda vou colocar uma � azucaca de água olha matei olha matei morri mas matei 104 e 17 olha vamo ver quantos pontos vai dessa aqui vamo ver quantos pontos vai dessa aqui no finalzinho ele mostra né quantas pérola Vamos fazer isso aqui só, pior que tem que fazer isso na nossa conta vermelha né, na conta verde Comecei a 10 e, ó lá Não, a gente tem que morrer, é pressão de honra Aí, rapaz, olha, 109 rapaz, time bom Cadê? Tem uns caras viciados aqui, hein Ó, pega a bombinha aqui, ó Ataca a bombinha em todo mundo Adam, como que eu tenho? Vamos fazer de novo! Vamos lá, vem com o dedo de ponto aqui Esse evento vai durar aí 21 mês quase, né Rapaz, ó, é uma espelha, mas ó Caraca, o cara é viciado, hein Acabou 69 Tá de hack, tá de hack Pelo menos aqui, ó Pode ver aqui, né Eu só morri Matei mais que eu morri, né Pelo menos, pelo menos Pelo menos mal Bom, gente, deixa eu ver quantas moedas aqui antes de sair do vídeo aqui Vamos ver quantas moedinhas dá Fazendo essa missãozinha aqui Deixa eu ver aqui quantas moedas vai dar, né Resulta da missão Dá 60 de moedas de pérola na última Caramba É Quem gosta de praia aí, gente Aproveita aí Farma aí, nossa 10 mil, são 600 Faz um monte de vezes aí Você vai ganhar aí um pouquinho de crédito E também Essas pérola e trocam lá na cara Falou? Aproveita aí seu Suo dia de cão Rapaz, eu não vou fazer isso muito mais não Deixa o like no vídeo Até mais, valeu Tchau Rapaz, você gosta de fazer isso aqui? Eu não sou muito fã não Hoje até mais Tchau Deixa o like Tchau 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 Tchau